Bem-vinda nessa live. Muito obrigada. Pode ser gravado depois. Eu queria que você começasse se apresentando, falando quem é Cristine, sua formação, falar sobre o diagnóstico da Lívia. Enfim, é Lívia, sua filha. Lívia. Falei certo. Falei certo. A do meio. Então, meu nome é Cristine, Cristine Roque. A minha formação, nem sei se todo mundo sabe, eu sou dentista, até eu esqueço que eu fui dentista um dia. Ortodontista. Então, já tinha um consultório e eu tava barriguda da Lívia já, quando eu parei pra ter o Enem. E pensei, depois de um tempo, eu volto. E aí, ela abriu o diabetes. Tipo, e aí eu parei. Mas antes da ortodontia, eu já tinha feito mestrado na Unifesp, em São Paulo, de imunologia e microbiologia. Então, eu já dava aula em universidade. Então, na época que ela ficou com diabetes, ninguém queria aplicar insulina nela. Ela era bebezinho, 13 meses, não andava, não falava. Então, eu achei melhor parar o consultório, continuar dando aula, porque eu precisava ter um horário certo. Então, eu conseguia me organizar dando aula e aplicar insulina. Ainda mais que eu moro muito perto do trabalho. 4 quilômetros, assim, dá 15 minutos. Então, eu precisava sair de lá correndo, vim, aplicava insulina e voltava. E isso, depois de um tempo, eu nem achei que eu fosse fazer mais alguma coisa profissional na minha vida. Coloquei meio que as coisas em stand-by. Aí, eu engravidei da terceira. Aí, eu falei assim, agora lascou, né? Agora que eu não vou fazer mais nada mesmo. E depois, quando a Lívia foi ficando maior, e a Línea, a Piquititinha, foi ficando maior, a coisa foi acalmando. Aí, eu comecei a me voltar para o diabetes novamente. Eu dou aula na universidade com um grupo de endocrinologistas. E uma delas falou assim, Cristina, por que você não faz o curso educador em diabetes? Lá na ADJ, em São Paulo. Eu falei, ah... Aí, eu fui, fui fazer. Aí, aquilo deu aquela reacendida, assim, de novo. Sim. Aí, eu... Só para você ter uma ideia. Eu já estava, já tinha começado a fazer doutorado. Eu ia trabalhar numa linha de imunologia. Aquilo deu um start tão grande que eu mudei de linha de pesquisa, com um ano já, quase, de doutorado. Mudei de linha de pesquisa, mudei de orientador, falando, agora eu só quero estudar, se for sobre diabetes tipo 1. Sim. E... E, assim, foi. A Lívia, ela... O diagnóstico dela foi o seguinte, ela... Ela usava fralda. Então, o histórico clássico, né? De... De vazando fralda. E... A Labaco chegou a comentar como o Cristina tá vazando muita fralda. Falei, ah... Ela... A gente tem um histórico. A tia dela, né? Irmã do meu marido, tem diabetes tipo 1 desde os 3 anos de idade. Então, eu pensei, tá, mas ela não emagreceu? Não, não. Não é. Não é. Não é. Não é. Pela coisa. Aí, um dia... Não, imagina. É. Aí, eu tava na faculdade, Alex, meu marido me liga e fala, Cristina, tem alguma coisa estranha. Ela tomou 500ml de água de uma vez, com 13 meses. E ela tá totalmente... E aí, ela tá mole. Aí, naquela hora, eu fui correndo pra casa e acendeu, assim. Aí, as coisas começaram a juntar na minha cabeça. Liguei pra pediatra e ela... Eu falei, você acha que pode ser diabetes? Ela falou, pode. Leva pro hospital. Tá fazendo... Aplicando aí, corrigindo, né? É. Não é? Porque eu comia e esqueci de aplicar. Não. Acontece. Acontece. Acontece nas melhores famílias. E aí, eu... Eu falei assim, ah, não, não vou... Não vou pro hospital, não. Fui na farmácia, comprei um glicosímetro e quem disse que eu conseguia fazer o exame da menina? Não conseguia, de tanto tremer. Aí, consegui fazer, deu 400... 450. E aí, fomos pro hospital. Chegamos no hospital, o médico disse pra mim que era uma virose, pediu um hemograma. E eu achei, eu achei, Bia, que ele não queria me falar porque, tipo assim, era uma má notícia, entendeu? Ah, não sabe aquela questão de não querer dar má notícia? Mas não, ele só pediu um hemograma. Hoje, olhando pra trás, ele só pediu um hemograma. Ele realmente achava que era uma virose, uma glicemia daquela. A minha sorte é que o pessoal da faculdade, os médicos, que são meus amigos... E aí, como é que tá? Como é que tá? E uma colega que era endócrina falou assim, Cristine, fizeram gasometria, pediram pH sanguíneo. Aí, eu ri e falei, ele pediu o hemograma e disse que é virose. Aí, ela, Cristine, eu tô indo pra aí agora. E foi a nossa sorte, que ela foi pra lá, pediu, você quer que eu converse com o médico? Eu falei, quero. E ela conversou com o médico. Enquanto ela ficou lá, Bia, deu certo. Na hora que ela saiu de lá, que trocou o pediatra, a pediatra virou pra mim e falou, Mãe, já tá tudo bem, vou te dar alta. Meu Deus do céu! Oi? Isso era sete horas da noite. A gente entrou lá às treze da tarde. Nossa! Quando deu sete horas da noite, ela, não, não, tá tudo bem, filha, mas doutora, e se ela fizer uma hipoglicemia? Não, filha, você pega a Deus que isso não vai acontecer, não. Acredito nisso. Juro pra você, pra essa luz que me ilumina. Meu Deus do céu! E não que eu não acreditasse, mas eu precisava de alguma coisa um pouquinho mais técnica, né? Sim, sim. Não, a gente acredita mais. E eu fui embora. E eu fui embora com ela. Tinha aplicado a NPH, não sei exatamente o que que deram, o que que não deram, com uma receita que eu não tinha ideia de que tipo de insulina que era aquela. E eu cheguei na farmácia, o cara sabia menos que eu, ou seja, nada. E... Treze meses, um bebê. Treze meses. Não, falava, não andava, nada. Chegou em casa, ela foi, medimos a glicemia de madrugada, ela foi a 29. Ai! Foi a Líbia, naquele dia que eu pensei assim comigo, eu nunca mais quero passar a perda. Nunca mais. Sim. E... No outro dia a gente foi no médico, que me deu uma seringa com uma agulha deste tamanho. E falou assim, não, você pode aplicar a insulina, você aplica aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Entre o nada e o primeiro tracinho, você pega no meio. Nossa. Entre o zero e o primeiro traço é no meio, tá? Tá. Aí eu pensei, bom, com uma agulha deste tamanho, como era da área de saúde e tal, eu falei, bom, eu vou ter que fazer 45 graus para... Pensei com meus botões. Cheguei em casa. Aí eu fui na padaria comprar alguma coisa, dar uma arejada. Quando eu voltei, meu marido sorrindo, falou, ah, eu apliquei a insulina. Falei, oi? Meu marido é advogado. Oi? Você fez o quê? Apliquei a insulina. Falei, você aplicou quanto? Ele é nesse primeiro tracinho aqui, ó. Ou seja, o dobro da dose. O dobro da dose. Eu falei, você aplicou como? Ele, ah, eu apliquei assim, ó. Ai. 90 graus, com uma agulha deste tamanho, num bracinho deste tamanho. Eu falei com ele assim, você, você aplicou intramuscular, você matou a menina. Meu Deus do céu. Assim, uma pessoa fina, né, que eu fui, né? Um trator, a pata de elefante. Ele só arregalou o olho, não falou nada. Não aconteceu. O que aconteceu com a menina? Agora a gente riu. Agora a gente riu. Agora a gente riu. Meu Deus do céu. E o medo? Isso aí que aconteceu com ela? Nada. Essa menina deve ter pecado para apagar horrores aí, porque não tem nada. Não tem nada. Nada. Mas ele, no outro dia... Sim, e com a glicotoxicidade lá em cima, porque fica difícil de baixar. Sim. Mas ele, no outro dia, não levantou mais da cama. Ele começou a ter diarreia e vômito, diarreia e vômito, diarreia e vômito. Não, 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 não. Não, não, não. Oitado até hoje, quando eu lembro que eu fiz isso. Mas eu também estava desesperada. Eu também estava... É, claro. Entendeu? Ai, não foi só a culpa, não foi a culpa dele, aconteceu e bola para frente. Aí, na hora, eu só liguei para a mãe dele e falei, pelo amor de Deus, Ana Penha, vem cuidar do seu filho, porque eu não consigo cuidar dos dois. Aí ela veio para cuidar do filho. A minha cunhada, que é diabética, ficou comigo para me ajudar. E aí apareceu a doutora Cristina, que é uma excelente médica, mostrou uma caneta para a gente, entendeu? E aí, assim, eu pensei... Aí, a partir daí, eu comecei... Eu não sabia o que era educação em diabetes. Eu sabia que só soube desse nome muito tempo depois. Sim. Eu passei... Eu pirei no sentido de que eu queria saber, eu queria entender, eu queria aprender e eu queria controlar. Então, eu comecei a virar as noites estudando, 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 para entender e nunca mais passar aqueles apertos de novo. Sim. E fazia... Só para você ter uma ideia. Eu descobri como fazia contagem de carboidrato, descobri como é que fazia cálculo do fator de sensibilidade dela. Eu calculava o fator de sensibilidade. Eu descobria que o fator de sensibilidade dela de manhã era diferente da noite. Tudo, assim... Claro que o médico ajudava, mas eu ia pesquisando, eu ia calculando, eu criava as próprias tabelinhas dela. Cara, coisa de inspiração. Não, a médica dela falou assim, ó, Cristine, ó, terapia, terapia para você, porque eu não dormia. Sim. E aí, graças a Deus, a psicóloga que atende crianças com diabetes tipo 1, e aí ela passou a me atender, e aí a coisa foi entrando mais tranquilo. Sim. Mas, assim, ontem eu conversei com uma mãe que acho que talvez ela vá assistir essa live, ela, eu conversei no WhatsApp com ela. Ela tem três meninas como eu, e a pequenininha, a do meio dela tem diabetes. Também. E ela descobriu com 1 ano e 6 meses, 1 ano e 6. E ela descobriu quando ela estava com 7 dias do pós-parto da terceira filha. Ai, meu Deus. Essa doída também. Essa doída. E a menina está com 1 ano e 11 meses agora. Aí ela falou, ela falou, graças a Deus, eu posso pagar um médico, vou se tratar merda. Mas ela falou assim para mim, essa dor vai passar? Bia, essa, isso aí, eu chego meio arrepio na hora, porque a dor, a dor que a gente sente com o filho doente é algo que é difícil você descrever. A dor, a dor. Aí eu falei com ela, você vai precisar de terapia. Se você não precisar, se você não tiver bem, ela não vai ficar bem. Não vai ficar bem. Então, mãe fora do eixo, o filho vai ficar fora do eixo junto. Junto. Toda mãe, todo pai precisa de terapia. Toda mãe, todo pai, uma criança com diabetes precisa de terapia. Precisa, porque senão você vai começar... Exato. Não, não, não. Até porque o que a mãe falou comigo assim, ah, mas na frente dela eu sou forte. Eu falei assim, mas a criança pega o teu conteúdo inconsciente. A criança aprende a olhar e te reconhecer pela tua expressão, por mais que você se faça de forte. Sim. E aí, não tem conhecimento que dê jeito, realmente. Você precisa melhorar. Bom, enfim. Esse foi o diagnóstico da Lívia e essa foi a minha formação. Senão eu vou embolar aqui tudo. Ah, mas o papo é bom, a gente fala e a gente continua falando. E a mãe, a mamãe falou assim aqui, ó, e chora no banheiro. Falar em chorar, eu lembro de quando a Lívia tinha pouco tempo de diagnóstico, eu tava no consultório médico e eu tava esperando o atestado, pra me darem atestado, pra eu poder ficar com ela. Que, aliás, não foi aceito, tá, meu atestado. A mãe não pode pra ficar em casa. E eu fiquei em casa e cortaram o meu salário ainda por cima. Nossa. Mas eu tava lá na sala de espera esperando a receita médica e aí, na hora chorando, sabe, chorando, porque a gente só queria uma vida normal, só queria que minha filha tivesse saúde, na hora pensando, coitada da minha filha, nunca mais ia comer, nunca mais ia poder ir no aniversário. Aquelas coisas que a gente pensa mesmo e provavelmente alguém tá me ouvindo aqui também. Na hora, entrou uma moça com uma cadeira de roda e tinha uma televisão e colocaram a menina na frente, assim, assistindo televisão. E aí eu olhei pra menina e a menina tinha paralisia cerebral. Nossa. Eu juro pra você que naquela hora eu ouvi, assim, olha, não sei se é minha consciência, meu anjo de guarda, mas disse assim, olha, a mãe daquela menina ia dar graças a Deus se a filha dela tivesse diabetes. Nossa, infeliz. Aí eu olhei assim, aí eu falei, quer saber? Não choro mais. Naquele dia em diante, eu aceitei bem melhor, mas claro, não tem balinha mágica, tem que fazer terapia. Sim, sim. Tem que fazer. E a maioria das mãos é, exatamente, abre síndrome de burnout, porque não dorme, simplesmente não dorme. Muitas entram em depressão, largam a profissão, então entra a frustração de, e a mulher hoje, ela é assim, olha, você tem que ser independente, você tem que ser isso, você tem que ser a melhor, né? Aí você para de trabalhar, não dorme, come até as paredes ou não come nada, então assim, precisa de terapia. Sim. É, cara, é assim, eu acho que muita gente para e pensa, olha para o outro, vê a dor do outro, só que assim, é claro que tem que olhar para a sua dor também e tem que tratar a sua dor também. Não é só pensar, ah, mas tem gente que está pior do que eu. Isso não anula a sua situação, né? Tipo, é claro que você se sente um pouco melhor, mas não anula, tem que tratar mesmo. E assim, a minha mãe, ela fez terapia quando eu descobri o diabetes. Teve uma pessoa que me perguntou, há quantos anos eu tenho diabetes? Eu tenho diabetes há 20 anos, eu fiquei com 6, e na época, eu não sei se eu comecei já a fazer terapia, eu acho que sim, mas eu não sei qual que é a idade que eu podia começar a fazer terapia, mas eu acho que eu fiz no começo ou um ano depois, enfim. Mas eu fiz, minha mãe fez, meu pai fez, todo mundo fez, e se eu não fosse terapia, hoje eu não seria como eu sou. Sinceramente, foi o que ajudou a lidar com a situação. Eu era criança de 6 anos, eu não entendia nada. Eu lembro, olha, eu lembro do dia do meu diagnóstico, isso é uma lembrança muito forte, que eu estava meio que relutante para aplicar insulina, que eu não queria. Estava 300 e pouco, a minha glicemia estava no consultório com a Solange, eu não fui para o hospital, eu não estava com cetoacidóide, eu não estava com sintomas de cetoacidóide, só glicemia alta que estava, mas graças a Deus não era nada além da hipoglicemia, né? E eu não queria aplicar insulina, não queria deixá-la aplicar. E eu lembro que a minha mãe, olhando disso, assim, como se fosse agora acontecendo. Minha mãe pegou assim no meu bracinho, olhou no meu rosto e falou assim, filha, olha só, o que você prefere? Sentar no colo da mamãe, deixar a tia aplicar insulina em você, aplicar aquilo ali em você, enfim, te dar aquilo que tem que ser, ou você quer ir para o hospital? O que você quer fazer? Tipo, seis anos que eu tinha. Eu lembro disso até hoje. Olha a força dela de perguntar isso para mim, de não obrigar, de não ficar, não, vai tomar assim mesmo. Ela falou, ó, o que você quer? Aí eu parei, olhei, falei, hospital? Não, hospital não quero, não. Nem pensar. Tá, deixei, deixei assim, chorei, óbvio, né, mas fui quietinha e aceitei a situação. Mas você percebeu na sua mãe segurança? É, exatamente. Segurança. Ó, também recebeu. Sabe o que eu falo? Você fala com as, eu falo assim com as mães. Se você tiver, imagina que você está num cruzeiro, maravilhoso, e você lá olhando para o mar lindo, e você só optou por fazer aquele cruzeiro, porque tem um capitão lá, que ele é muito experiente. Mas aí, de repente, no cruzeiro, você olha para o capitão e ele olha para você e está com a cara de pânico. O que você vai pensar, Bia? Ferrou. Ferrou. Vai afundar. Vai afundar o navio, estou lascada. Então, para a criança, a mãe é o capitão. Então, na hora que ela olhou para o capitão, o capitão estava seguro. Olha, você pode virar à direita ou vai virar à esquerda. Nenhum dos dois é gostoso. Qual dos dois você prefere? E segurança e sinceridade, não foi aquela coisa forçada. Então, se a criança se sentir que você está seguro, claro, você fala que você está sendo verdadeira, pronto. Mas para isso, você precisa ter um suporte. Exatamente. Que bom que a sua mãe tinha, que bom que sua mãe era forte, assim. Mas nem todas são. Sim, minha mãe é forte. É, minha mãe é muito forte. E assim, eu vou te dizer que eu tenho certeza que antes dela falar disso comigo, ela deve ter ido para o banheiro chorar também. Todos que estão falando aqui. E depois também, que falou isso. É que na hora, precisava daquilo ali. E assim, eu acho que eu herdei isso dela, inclusive, na situação, tipo, agora, o que que vai fazer? Ela pega, para, racionaliza e faz. Depois, vive a situação inteira. Né? Depois, enfim. É isso aí. É isso aí. Na verdade, você não herdou. Você aprendeu com o capitão. Aprendi com o capitão. É. Fazer a mesma coisa. Mas, para a gente ser esse capitão, só que a gente, né? Nem sempre, todo mundo tem uma mãe capitão para ensinar. É. Eu tive também uma mãe capitão. Mas, nem todo mundo tem. E, por isso que a gente precisa da terapia. Exatamente. É, enfim. Eu sei que isso, além disso, nessa situação toda, ela e o meu pai, logo no começo do Diabilógico, eles focaram em aprender sobre o diabetes. O apoio familiar foi essencial, né? Para a minha aceitação. Mas, eles focaram em aprender, tipo, o que ela pode comer. Não, ela tem que comer tudo. Eu não vou deixar, eu não vou fazer com que minha filha se sinta diferente. Ela não vai, enfim, comer coisa diferente dos primos. Não vai para festa diferente, enfim. Eles quiseram, enfim, aprender para como que eu vou ser igual às outras pessoas. E só aplicar a insulina. A diferença é eu tenho que aplicar a insulina e medir a glicemia. O resto, eu faço tudo igual. Então, já aprenderam, eles, enfim, na época, nem sei se falava em educação em diabetes, quer dizer, há 20 anos atrás, né? Falava nesse nome. Não falava nesse nome, né? Não tinha esse nome, eu acho. E é isso que você falou. Quando você aprende, você tem autonomia. Então, você aprende a fazer as coisas. Quando você não sabe, você corre atrás do rabo. Você fica perdida. Deu alto por quê? Eu posso comer ou não posso? Ah, não. Aí fica com aquela dieta restritiva. Só pode comer isso, isso. E só sabe fazer aquilo ali. Aí a pessoa não sai de casa. Tem mãe que para de ir em aniversário. Recusa os aniversários para levar a criança. Porque não sabe fazer diferente. E por quê? Porque falta educação em diabetes. Falta aprender o que você pode fazer. Falta informação. Sim, a informação tranquiliza, né? Sim, com certeza. Bom, deixa eu ver. Tem umas mensagens aqui, deixa eu ver. É, de que vocês estão falando. Essas lives em grupo são demais. É muito bom mesmo falar em bupla, né? É bom demais. Deixa eu ver. Tem relatos de pessoas que tiveram a mesma situação que eu, a mesma experiência que eu. Gente, sério. Está gravado na minha mente. Deixa eu ver. Enfim, falando de terapia. Eu quero, vamos então continuar. Porque eu estava vendo aqui, não tem nenhuma pergunta. Enfim, vamos continuar então falando disso de educação em diabetes. Eu preparei o seguinte, qual que, eu queria te perguntar, na verdade. Qual que, o que a educação em diabetes pode trazer no tratamento? Fala um pouquinho para a gente sobre autonomia, prevenção de complicações, sobre aceitação. Enfim. A vontade. Primeira coisa. Quando você aprende, você se... Eu sempre falo com as mães assim, quando você aprende, você se tranquiliza. Primeira coisa. Porque a maioria das mães fica desesperada, não dorme e tal. Então, primeira coisa. Você aprende, você se tranquiliza. Em seguida, por quê? Por que você se tranquiliza? Porque tudo que é conhecido, você fica bem. Rotina, você gosta de rotina por quê? Porque você sabe o que vai acontecer. Então, se a glicemia está ruim ali, por exemplo, você aplicou depois que você comeu. Você sabe que a glicemia vai ficar alta, mas você sabe o porquê e você sabe o que fazer. Então, te dá conhecimento, te dá tranquilidade. Isso aí facilita muito mais o processo de aceitação, porque é muito mais difícil você ter aceitação de uma doença, que você não sabe quais são os caminhos que podem te levar a uma vida melhor. É muito mais difícil você aceitar isso. Se você sabe que sim, é possível ter uma vida normal, mas com cuidados e conhecimento, é muito mais fácil você entrar na fase de aceitação e as pessoas que te acompanham. Então, facilita a aceitação. Facilita a autonomia da mãe, no caso, e da criança, do diabético, porque a mãe tende a explicar para a criança e a criança vai crescendo o que foi o que aconteceu com você. Seus pais começaram a estudar, você foi aprendendo e você foi crescendo, sendo educada. Então, para você é muito natural fazer as coisas, porque você aprendeu desde lá de trás. Diferente de alguém que não recebeu a educação, aí vai no médico e o médico fala, você precisa controlar a sua glicemia. E aí é muito mais difícil para ele, porque ele tem que fazer do zero algo que ele não fazia antes. Então, quando você conhece a outra questão de autonomia que é interessante, às vezes a mãe fica desesperada e deixa o médico desesperado também, tá, Bia? Liga para o médico. E eu fui assim, meu primeiro mês eu fui assim. Acho que a maior parte fica assim no primeiro mês. Só que depois de passar do primeiro mês, tá, e aí? Você vai ficar enchendo o médico de WhatsApp o resto da vida? Sim. Ou você vai começar a estudar para aprender e entender o porquê que está acontecendo? Isso também. Em relação à complicação, o sinfo... É o gatinho? É, ela quer sair do quarto. Pronto, sacou? Eu tranquei a porta e ela estava assim, ela estava passando pela minha perna, passando pela minha perna, eu olhei e ela olhou para a porta. Aí eu vou... Vou para a porta. Ah, nossa. Me deixa sair, por favor. Não, ela me falou o que ela quer. Ela realmente falou o que ela quer. Interessante. Então, em relação à complicação, os cinco primeiros anos pós-diagnósticos são super importantes para evitar complicação. Sim. Os cinco primeiros anos. Sim, os cinco primeiros anos. Para fazer prevenção de complicação é essencial. Não que, a partir dos cinco anos, você vai enfiar o pé na jaca. Não, até porque, provavelmente, se você fez os cinco primeiros anos, é bem provável que você vai seguir mantendo. Sim. E também, se a pessoa, por exemplo, já tem já oito anos de diagnóstico, mas nunca cuidou, não necessariamente vai ter. Não é, enfim, uma certeza absoluta, mas é o que falam, né? É, para dar uma esperança, vamos dizer, para quem não teve esse tempo, vou dar um exemplo aqui. A minha cunhada, ela tem 64, 63, nem lembro mais. Mas ela teve o diagnóstico quando ela tinha três anos de idade. Então, na época, fervia a insulina, fervia a urina para medir, fervia a agulha, a seringa. E, naquela época, só aplicava uma, duas vezes por dia, só tinha o NPH, só existia isso. E, quando ela ia para a escola, a mãe dela mandava de lanche pão com goiabada. Aí, eu lembro que eu ficava assim. Mas, por quê? Porque ela fazia hipoglicemia. A dose que eles aplicavam fazia uma variação muito grande. Então, ela levava pão com goiabada para a menina não passar mal. Então, isso era totalmente no escuro. Totalmente no escuro. Então, hoje ela tem 63 anos, hoje ela usa bomba de insulina. Mas ela sempre, com o que ela tinha, ela procurou se cuidar. Então, assim, se a gente colocar proporcionalmente, por mais que a mãe dela cuidasse dela no início da doença, nem se compara, seria uma pessoa agora provavelmente descompensada dentro dos nossos conhecimentos aqui e testes, né? E, hoje, ela não tem complicações, assim. Não tem nenhum problema sério. Então, por quê? Porque depois ela começou a se cuidar. Conforme foi tendo oportunidade, ela foi se cuidando. Então, sim, sempre há tempo. Mas qual é o problema, Bia? O problema é que a pessoa, depois disso... Quando abre o diagnóstico, ela... Talvez quem for mãe vai entender melhor. A mulher, quando está grávida, ela é uma esponja. Ela aprende tudo que ensinam para ela. Assim que o bebê nasce, que ela começa a cuidar do bebê, ela não quer mais que ninguém se intrometa. Já ouviu falar isso, né? Não quer, não quer, não quer. Só fazendo uma analogia. Quando, logo que você abre o diagnóstico, você tende a querer aprender as coisas. Sim. Passados uns quatro anos, a tendência é a pessoa achar que ela já sabe tudo. Então, você vê muita gente que tem diabetes e fala, não, eu tenho diabetes há dez anos. E não quer saber de aprender mais. Não acha que precisa. Não acha que tem necessidade. Entendeu? Eu acho que já sabe. Já sabe aplicar, já sabe medir ponta de dedo. Tá bom já, é o suficiente. Ou então, até assim, não, mas as minhas doses são fixas. Tá ótimo. Tipo, tá bom assim e... Não tem, não tem. Tipo, mas... É só isso mesmo. É, mas vale um diabo conhecido também, né? É uma coisa assim, né? É, a coisa é. Não, assim, não tô dizendo que dose fixa... Óbvio, porque tem gente que vai reclamar. Não tô dizendo que dose fixa é ruim. Tô dizendo que muitas pessoas podem ter uma liberdade maior, mas não sabem disso. Com certeza, com certeza. É isso que eu tô querendo dizer. É, sim. Dá pra controlar muito bem com dose fixa. Sim, dose fixa dá pra controlar. Só que o único problema é o seguinte, né? Se você tiver uma dose fixa, a sua alimentação também terá que ser fixa. Tudo fixa. Porque se você quiser... Se você quiser aprender muito... Se você quiser querer comer muita coisa diferente, você tem que comer diferente. Comer quantidades e alimentos diferentes, provavelmente requer doses diferentes. Exatamente. Hashtag restrição. Que não quero isso pra mim. Exatamente. Exatamente. E tem muita mãe, né? Que já tá começando a fazer restrição em criança também. Sim. E é um risco, porque você começar a restringir muita criança, existe um grande risco de ir lá na frente, ela abrir compulsão. É. Isso é uma questão. Então, até de revoltar no futuro. Já ouvi falar aí de... Você também. Abre transtorno alimentar, ou quer comer tudo que não pode, ou vai comer escondido. É. E aí vai. Eu faço triste demais. Enfim. Mas enfim. Enfim, a gente não cabe muito... Quer dizer, não tem muito que a gente possa fazer, né? É só falar a respeito, né? A gente não pode virar pra amanhã só. Você pensa um pouquinho no futuro? Não, né? Enfim. Você é cada um com o seu filho, mas o que eu falo é, só procura se informar. Fica à vontade aí, mas procura se informar. Sim. Aí pergunta você... É claro que nos casos funcionam e tal, mas... Mas é claro que vai funcionar. Se você não comer carboidrato, sua glicemia não vai subir. E se você aplicar insulina e não comer carboidrato nenhum, vai ficar reto. Até pode subir em alguns momentos que teve até uma pergunta... Porque tem o hormônio. É, tem os hormônios. Teve uma pergunta que falou assim, diabetes tipo 1 altera a glicemia? Então, tipo, tem isso também. Quer dizer, total... Não, não. Eu falei errado. É emoções alteram a glicemia, que eu escrevi de abaixo tipo 1 na linha de baixo. Então, total. Total. Tem, tem... Total, né? Sim. A primeira... Muito, 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 muito. A Lívia ganhou uma... Ela pediu um bebê reborn. Minha irmã mora nos Estados Unidos, aí eu pedi pra ela trazer pra mim três bebê reborns, né? Porque lá é baratinho. Aí, o Zulu comeu os dedos da boneca da Lívia. Porque ela é toda molinha. Essa menina chorou. Até eu quase chorei, porque a boneca... Meu Deus, tadinha. O resultado da glicemia dela ficou em 300 um tempinho. Pra baixar foi difícil. Nossa, tadinha dela, gente. Ah, esse estresse é complicadíssimo. Deixa eu ver aqui. Quem mais? Ok, deixa eu ver. Tem muita gente comentando, falando sobre o que a gente tá falando. Talvez tem alguma pergunta. Que é importante. Pois é. Todo mundo passa pela fase que não quer aprender mais nada sobre o DM, porque tá de saco cheio. A pâncreas artificial já passou por isso também. Pois é. Ah, é muita coisa. Enfim. Bom... Sabe quando as mulheres voltam a querer aprender? As que têm DM? Quando elas estão pensando em engravidar. Olha só. Olha só. Eu acho que foi... Quando eu... Assim, no meu caso, eu até controlava ok e tal. Mas eu tenho se inscrito no meu blog. Eu não era dos melhores. O meu era 8, eu acho. A minha glicada era 8. Estava satisfeita com 8. Enfim, tá bom. Não quero mexer muito nisso aqui. Eu conheci meu namorado. Que virou pra mim e botou na minha cabeça. A gente vai casar e vai ter filho um dia. Acabou. Foi o meu motivo pra querer aprender mais. E foi o que fez eu criar o meu blog diabético. É. Ele botou na minha cabeça isso. Sim. Graças a Deus, né? Sim. E assim, eu vejo no curso, o curso de educação em diabetes, que quem procura muito é a mãe, que tá com o bebê pequeno, com a criança, que precisa... Adolescente, que precisa aprender. Ou mulheres que pensam em engravidar. Ou que tem algum histórico de problema de engravidar. Mas que... Porque a glicemia alta dificulta, né? Então precisa controlar. Porque quer controlar por ter dificuldade. Ou porque quer controlar. Porque quer ter uma gravidez saudável, tranquila. Então, são os dois parâmetros. Aí ela volta a preocupar de novo. Sim. Pois é. É... Bom, tem também umas questões que eu queria que você falasse. Que você falasse sobre a questão da... Depois que a pessoa começa a aprender, o que muda nas consultas, no resultado do tratamento? Enfim, Rosada, a gente sabe que melhora muito o tratamento. Mas o que muda nas consultas? Então, eu tenho uma história muito interessante de uma aluna minha que ela... Eu lembro que ela me procurou há um tempo, antes do curso, e falava e reclamava do médico... O filho dela ficou... Teve o diagnóstico. O bebê também. Quase na mesma época da Lívia. Mesma época que eu falo de idade. Bebê. E ela reclamava muito da médica dela. Reclamava muito que essa médica não... Não entende. Não é... Eu vou trocar. Não sei o que. Reclama. Eu, assim... Eu sempre fico quieta porque, assim, você nunca sabe a história toda. Né? Sim. E daí? Porque eu não tenho nada por isso. Eu não tenho que dar meu pitaco mesmo. Mas aí ela fez o curso. E aí... Depois que ela fez o curso de educação em diabetes, ela virou pra mim... Eu lembro que ela começou a elogiar a médica. E aí ela... Aí eu falei... Nossa, que bom, né? É a mesma médica? Eu perguntei. Aí ela falou... É, é a mesma médica. Aí ela... Aí ela mesmo completou... Cristine, hoje... A médica, ela consegue entender... Aquilo que... O que eu tô querendo dizer. Eu consigo levar pra ela informações que realmente facilitam ela fazer o ajuste de doses. Eu sei o que que é importante pra que a médica faça os ajustes de dose. Sim. E a médica... E outra... Então, assim, ela consegue entender melhor o que a médica fala. A médica, por outro lado, ela começa a levar pra médica informações que realmente são necessárias e fazem sentido. Não fica com aquela reclamação estéreo de que, ah, você queira, melhore isso. Mas não leva, né? Ela passa a levar informações pro médico. O médico consegue trabalhar. Porque, às vezes, a pessoa reclama que o médico não é bom, mas você também não ajuda o médico. E médico, eu não sei... E eu falo muitas vezes no curso, eu falo, gente, médico não é paranormal. Se você não levar pra ele anotações, se você não levar pra ele os valores... Se você usa sensores, se você levar os gráficos, não adianta. Não tem como ele... Né? Ele não vai ficar aí. Olha só. Você tem que fazer tal coisa. Pronto. É só isso. Toma aqui. Pode ir embora. Não é ruim. É, exatamente, exatamente. E aí, ela passou... O tratamento do filho começou a melhorar muito. Olha só. Com a mesma médica. Com a mesma médica. Ela sabia explicar pra médica. Quer dizer, qual a diferença? Ela. Ela aprendeu. Aprendeu. Ela começou a entender. Ela começou a entender o que fazer. O que era a relação em insulina-carboidrato. Ela começou a levar pra médica. Isso pode ser assim. Isso pode ser... O que você acha, doutora? Então, os dois passam a ser parceiros. E não fica aquela coisa de... Eu jogo a responsabilidade no médico. O médico joga a responsabilidade só na mãe. Os dois passam a ser parceiros. Sim. E aí, eu falo isso. Eu falo muitas vezes com as mães. Por que que, às vezes, os médicos não autorizam as mães a fazerem algumas coisas? Porque, às vezes, eles também não têm segurança que elas vão dar conta de fazer sozinha, né, Bia? É verdade. Se você vê uma pessoa que não tem ideia do que tá passando. E ela fala, doutor, vou fazer tal coisa. E você fala, não, pelo amor de Deus. Porque o médico também tem medo. Sim. Então, isso o médico vai... Aí, conforme a mãe, né? Quando eu falo a mãe, pessoal, a mãe da criança ou a própria pessoa que tem diabetes, conforme você vai aprendendo e você vai conversando, trocando informação, o médico vai sentindo isso em você, né? Sim. É verdade. Gente, educação em diabetes é um dos pilares do tratamento. É o pilar do tratamento, né? É o pilar. Porque se você tiver uma bomba de insulina top, mas você não sabe contar carboidrato e chutar quantas de carboidrato que tem ali naquele prato de comida, não vai estar certo. Exatamente. O que adianta você ter uma Ferrari se você não tá dirigindo? O que adianta? Vai andar a pé quando a... Exatamente. A gente fala muito isso nos grupos de diabetes, que às vezes as pessoas, enfim, ah, vou pegar a bomba, beleza, mas não sabe contar carboidrato, não sabe o que fazer numa hiperglicemia direito, acha que tem que aplicar insulina uma atrás da outra, não espera. Você ficou sem carboidrato? Não sabe. É. Eu achei que estava sem áudio, desculpa. Não. Não sabe medir cetona, não sabe interpretar uma cetona, né? Porque outra coisa... E aí é conhecimento. Teve uma situação o ano passado, no grupo de alunas do curso, e aí tinha duas mães, uma mãe depois teve a outra, acho que devia ter alguma virose rodando, que a criança teve diarreia. Tinha diarreia e vômito. Aí o que aconteceu com a glicemia? Fica baixa, por falta de substrato pra ser absorvido. Sim, sim, sim. Mas o que aconteceu, a glicemia estava baixa, mas a criança estava com diarreia e vômito. E aí a gente, e aí ela lembrava disso que eu tinha explicado no curso, e ela conversando e as meninas do curso, ó, não corre pro hospital e tal. E ela chegou no hospital, já estava, ela mediu em casa, Minto, ela mediu em casa a cetona, tinha andado quase três. Nossa. Glicemia, glicemia baixa. E correu pro hospital, ela já estava com a glicemia, a criança já estava começando a ficar com a glicemia já alterada. Então assim, ia fazer uma certa oxidose e se a mulher ficasse pensando que era só com 250 de glicemia... É. Entendeu? Tá vendo, gente? Você que tá aí, que tá assistindo essa live, que você não investe muito em educação em diabetes, faça a investir nisso, sou tempinho precioso, porque isso salva a vida, gente. Meu Deus do céu. Olha esse relato. Enfim. Sim, e foram duas mães, Pia. Foi uma. Semanas depois aconteceu com outra mãe a mesma coisa. Sim. Aí ela... Isso se chama cetoacidose eoglicêmica. Não é? Eu já tive. Quer dizer, não sei se eu já tive, eu tive cetona alta, com uma glicemia de 140, mas eu não fui pro hospital pra ter em casa e fiquei bem. Então assim, eu não posso dizer, tive cetoacidose, porque eu não fiz gastometria, mas eu pra ter em casa e fiquei bem. E também porque você tem uma médica que, né, tem um combinar, né? Eu fiquei com a minha médica até 3 da manhã no telefone. Ela me ligando a cada 30 minutos. É. A sua médica, ela prefere que você nem vá, porque ela consegue ir, né? Ela sempre falou, vamos tratar em casa até quando puder. Quando não der a mais, ela vai pro hospital. Nunca foi pro hospital. Pois é. Nunca precisei, graças a Deus. Exatamente. Aí preocupa o pessoal que tá fazendo dieta cetogênica, tem que ficar esperto com isso. É. Não, então, quando eu tive... Eu tava numa época que eu tava querendo emagrecer, tava comendo menos carboidrato do que eu tô acostumada. Eu tô acostumada a comer 200 gramas por dia de carboidrato. É o que eu tô acostumada, né? Eu como bem. Eu adoro comer. Eu comecei a querer comer 100 gramas. Ela falou, viu, vamos ficar de olho porque o seu corpo não está acostumado com isso. Você vai comer menos carboidrato. Por mais que não seja uma low carb, né? Porque low carb é menos... Quer dizer, é menos que 130, né? Por mais que não seja uma super low carb, o seu corpo vai achar que é uma super low carb. Então, vamos devagar. Não começa com 100 de uma vez só. Vai com 150, vai diminuindo. Se você não conversa também com o seu médico sobre tudo que você vai fazer, tem coisas que são detalhes que ele vai saber ajudar, né? Enfim. Eu não sabia disso, nem tinha pensado nisso. Se você só falar pra lá, eu tô fazendo uma dieta nova. Calma. Pera, calma. Por isso que tem que ter cuidado com dieta, gente. Quem tem diabetes. Quem não tem diabetes tem que ter cuidado porque é a sua saúde. Mas quem tem diabetes tem que ficar esperto com o tipo de dieta. Que, aliás, né? Nem deveria ser dieta. O nome dieta, né? É. Alimentação é saudável. Ponto. Bom. Cris, a gente tem 10 minutos. Eu queria que você falasse do seu curso. Ah, então. Falasse tudo que eu ia falar do seu curso. Então, eu tenho um curso online de educação em diabetes tipo 1, que ele tem, ele explica tudo isso que eu falei pra vocês. Cetacidose, hipoglicemia, hiper. Ele explica sobre como uma infecção altera a glicemia e altera o sistema imune. Como que emoções alteram. Como que hormônios alteram. A gente explica complicações pediabéticas. A gente explica complicações crônicas, um pouco de nefropatia. Numa linguagem, eu sou professora há 20 anos. Ai, que droga. Falei. 20 anos depois, eu encontrei a minha idade. E, enfim, o curso tem participação de dois nutricionistas que falam, que explicam contagem de carboidrato. Eu explico contagem de carboidrato na visão da mãe e do educador em diabetes. E tem dois nutricionistas que explicam contagem. Um deles é DM1 e é PHD, que é o doutor Túlio. Tem a Larissa Rosado, que é educadora. Tem uma advogada, DM1, que fala de direitos médicos, fala de processo, como adquirir as coisas. Tem uma psicóloga, doutora Patrícia Carneiro, que fala sobre transtornos alimentares. Tem uma aula com educador físico, explicando como você mantém a glicemia dentro de atividades. E o curso, ele tem 13 horas com bastante coisa. O curso é completo, assim. Você vai encontrar insulina, tipos de insulina, como interpretar um gráfico, como identificar onde você está errando ao longo do dia. Esse curso, ele abre em junho. Mas antes desse curso, a gente tem agora, abrindo agora, no dia 30 de maio, aulas que são gratuitas, que se chamam Jornada Mãe Pâncreas. E todo mundo pode entrar pra fazer, tá? Gratuito. O link é gratuito. 0800, quatro aulas, praticamente, e aí eu falo pra vocês, comprem o caderno, porque você vai aprender muita coisa. Não é porque é de graça, porque é ruim, não. Você vai ver que eu explico muita coisa nas aulas. Sim. Tá lá o link na biografia. Divulguem, porque é gratuito. Muita gente pode fazer. Muita gente já fez e gostou. E é o mínimo que eu posso fazer. Com certeza. Olha, tem muita gente comentando aqui na live, você que tá, enfim, já tá um tempinho aqui, tem muita gente comentando a sua opinião em relação ao curso. É que é muito bom, que é isso, que é aquilo, que é perfeito, é maravilhoso. Esse curso é maravilhoso, de verdade. É um curso que todo mundo deveria fazer. Então, eu tô aqui falando com a Cris sobre educação em diabetes e também pra falar do curso dela. Então, você que tá aí, que quer aprender mais, olha a oportunidade pra você. Entra no perfil da Cris, entra no link da bio dela, se inscreve pra essa jornada, vê. Faz as aulas grátis, depois tenho certeza que você vai querer fazer o curso também que eu tinha completo. Mas faz aula grátis. Se você gostar, faz aula grátis. Se você achar que é interessante, aí você faz o curso. Eu garanto, o curso tem grupo de mães. Você tem aulas ao vivo, tá? Tem três aulas ao vivo que ficam gravadas. A gente discute, tira dúvida nas aulas. Nós temos quase 500 alunos. Olha só! E a gente tem mais de 100 depoimentos falando do curso, Bia. Pois é, bom. Então, assim, tem... Nunca vi... E outra, quando a gente dá o curso, a gente dá um mês de garantia. Irrestrita. Se a pessoa falar pra mim, ligar pra mim e falar assim... Não gostei do curso. Beleza, eu devolvo o dinheiro integral da pessoa. Isso é muito bom. Sem mimimi. Isso nunca aconteceu, tá? É, eu falo isso agora. Eu tenho quase certeza que não aconteceu. Nunca aconteceu. Não, nunca. Mas as aulas gratuitas, de qualquer forma, estão aí. Faça, se inscreva. Na aula, a gente vai falar sobre como você identificar erros no dia a dia. Fala sobre a lua de mel. Fala sobre as fases de aceitação da doença. Eu explico sobre o pâncreas. Como é que funciona o pâncreas endócrino. Pra você ter uma ideia das insulinas também. Então, isso no gratuito eu já explico isso. Se você gostar, depois você avalia. Você continua. Continua. Isso. Porque é muito bom. Enfim. Cris, muito obrigada. Muito obrigada por ter participado. Obrigada a você, Bia. Obrigada a você pelo convite. Obrigada mesmo. Foi um prazer. Eu amei. E vou deixar a live gravada aqui. Pra quem quiser... Ah, que bom. É, falar um pouquinho mais, enfim. Quem quiser entrar depois pra ler de novo. Pegar, anotar tudo que a gente falou aqui. Você que tá aí. Isso. Que aí, Bia, perdi o começo. Vai tá gravado lá. E você entra pra você poder anotar e aprender algumas coisas também. Tá bom? Obrigada, Cris. Um beijo. Obrigada a você, amor. Boa noite pra você. Beijão, gente. Tchau, gente. Boa noite. Até mais. Obrigada por ter participado. Boa noite. Tchau, tchau.